O Serginho Ribeiro também tá lá. É Dia Mundial do Rock. Bom dia, Luiz! Vanice, tá sentindo esse som aqui rolando no Terminal Oeste de Cascavel? Comemoração pelo Dia Internacional, Dia Mundial do Rock, celebrado desde 1985, depois do Live Ed, que foi um evento pra arrecadar donativos para a população da Etiópia. Esse evento Live Ed realizado nos Estados Unidos e também no Reino Unido. E a partir de uma iniciativa do cantor Phil Collins, foi decretado então que o dia 13 de julho é o Dia Mundial do Rock. E desde 2021, o vereador Serginho Ribeiro aqui em Cascavel instituiu essa data também como Dia Municipal do Rock and Roll. Aliás, é ele quem tá fazendo o show nesse momento, aqui no Terminal Oeste em Cascavel. Ao lado do violeiro também, guitarrista Maurício Baza, tocando o Rock and Roll pra galera que tá aproveitando por aqui. Enquanto o Eduardo vai mostrando, eles cantando por aqui, deixa eu conversar com essa moça pra saber se você, o que você tá achando. Ah, tô vendo que você já tá cantando junto aqui, né? Dia do Rock and Roll, pelo menos é gostoso ter uma música rolando no Terminal? Exatamente, exatamente, muito bom. Gosta de Rock and Roll? Gosto. Que estilo de música você mais gosta? Gosta de rock também? Não. Você não curte Rock and Roll? Você gosta? Eu gosto. Ecléticas as amigas. Você gosta mais de Rock and Roll nacional ou internacional? Então, beleza. Aqui o pessoal curtindo, então, no Terminal Oeste. Esse show começou agora há pouquinho, por volta das 11 horas da manhã. Ainda vai ter também, às 13 horas, uma hora da tarde, tanto aqui no Terminal Oeste, quanto no Terminal Leste, aqui em Cascavel, pra celebrar essa data. A gente vai escutar um pouquinho o Serginho Ribeiro, e agora conversar com eles aqui, Serginho. Você que instituiu o Dia Municipal do Rock, fazendo referência ao Dia Mundial, que a gente celebra aqui no Brasil desde 1985. Você é um amante do Rock and Roll. Sempre. Obrigado pelo carinho, meu grande brother. Feliz demais, né? Comemorando o Dia Municipal do Rock, a nossa vertente, a nossa alma, o nosso carinho demais. E hoje, em som alto, mandando ver aqui, juntamente com a galera no Terminal Oeste, onde está acontecendo também no Terminal Leste. É isso. Temos que fazer acontecer. Muito importante. Está instituído. Automaticamente, é uma lei aprovada no município de Cascavel, onde existe já o Dia Mundial do Rock também, desde 1985, no Live Aid. Mas hoje, muito feliz, né? Fazendo um som, tocando pra galera, e mostrando que é possível, sim, fazer muita música, comemorar, fazer rock and roll. Sabe, Ivanice, que o som está alto mesmo aqui. Tanto que eu nem sei se eu estava falando alto demais pra vocês aí no estúdio. Acabei até perdendo um pouquinho da voz aqui, mas pra trazer a informação pra vocês. Como o Serginho está contando aqui, então, desde 1985, no Live Aid, esse evento mundial, pra arrecadar ajuda pra Etiópia, e aí o cantor Phil Collins foi lá assim, ó, meu, isso aqui foi tão legal, que eu acho que esse é o dia do Mundial do Rock. Claro que tem outros países que celebram em outras datas, porque outros acontecimentos do rock and roll também marcaram outros dias, mundo afora. Mas no Brasil, a gente elegeu 13 de julho e Cascavel também. Deixa eu conversar aqui com o rapaz que está no violão hoje. Isso não tem como fazer rock and roll sem um bom instrumento de corda, né? Não, não tem. O instrumento de corda, o acompanhamento ali junto com a voz é o que dá a linha aí pro rock and roll. E hoje, vocês estão sentindo que as pessoas já começaram aqui embalando, já estão vendo os passageiros embarcando no ônibus, entoando algumas músicas com vocês? Pra caramba, e é legal isso. Alguma galera pega na surpresa, né, fala, pô, o que está acontecendo agora? Daí a gente fala, ó, dia municipal do rock. E cantam juntos, acabam aí filmando, divulgando na rede social deles. Que legal, a participação do público. E é importante que na hora que o pessoal está indo pro trabalho ou voltando ou indo almoçar, curtindo um bom som. Que maravilha, né? Comemorando o dia municipal do rock, curtindo uma vibe legal aqui no terminal. Vou repetir, pessoal, começou agora há pouquinho às 11 horas da manhã aqui no Terminal Oeste e também no Terminal Leste. À uma da tarde tem, de novo, com vários músicos locais. Também tem o Ed, tem o... O Ed, tá chegando também na área, grandes músicos, né? Lá também tem o Barrinha, lá no Terminal Leste, o nosso querido Lucas. Vários amigos que se dispuseram, né? Fazer um sonho nesse dia e comemorar, mesmo com o frisinho aí que tá rolando. E agradeço vocês, da KTV, sempre aí, o Jorjão, toda a equipe, o Vanice, nos dando a oportunidade de falar de rock, né? E vocês fazem parte dessa história que tocam rock também na KTV FM, sempre na programação. Isso é muito erado, é muito importante. Nós falamos sempre, o rock é temporal e nunca morre. Como o Jason, sexta-feira, 13. Quando o pessoal acha que morre, ele volta muito mais erado, muito mais nervoso. Rádio KTV 91.7. Tá rolando rock and roll só nacional, rola o internacional também? Rola o internacional também, pô. Vem com a gente, um Beatles, pode ser? Beatles, Beatles é clássico, bora lá. Então, lemme de onde é que você, o cara vem do secretário junto com o Baza, pode ser? Bora lá então, deixa eu assumir aqui, deixa eu ir pra esse. O cara tem 3 metros de altura, Baza. Vamos lá então, o que é que vai rolar? Don't let me down. 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 Nobody ever loved me like she does. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. And if somebody loves me like she do. Yes, she does. Yes, she does. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Eu acho que já deu. Segue daí, Serginho. Obrigado. Vanice, dia mundial do rock. Vamos celebrar isso, quem gosta, quem não gosta. Gente, isso daqui é a cultura dos terminais de transbordo aqui de Cascavel, tanto no oeste quanto no leste, agora e também a uma da tarde. Vanice, manda aí, pessoal. Vamos lá, vamos nessa galera, dia principal do rock, maravilha. Obrigado a todo mundo, vai gravando, edizando aí esse momento maravilhoso. Só faltava tirar onda no terminal mesmo, né, Luiz? Que barato. Curti demais. Eu não vou ficar com dor de cotovelo, não, porque também tenho meu rock bebê, tá? Daqui a pouco tem mais, ao vivo, no cenário do nosso Viva Bem. Eu amo essa bolha aqui também. Já volto.